Atenção, Penzete, a Pen está no playoff, nesse exato momento a Pen está no playoff, tá? E amanhã joga contra a Laude, eita porra! E a Liberty que tá contra eles joga contra a Fúria. Dá pra dormir no playoff ainda. Dá pra dormir no playoff. Dá pra dormir garantido no playoff, talvez. Se ganhar da Laude e a Liberty perder. Não, garantido não, garantido não, mano. Não, garantido na ruidade da Liberty, né? Se fosse foco. Não, porque a Liberty semana que vem é INTZ e Fla. Ah, é verdade. Caralho, a Liberty tem o próximo ano de semana muito fácil pra eles, velho. Exatamente. O da Pen e da Miners tá mais difícil, velho. Caralho, que loucura, rapaziada. Dá pra dormir em quinto. A torcida da Pen já tá querendo dormir em quinto já, pô. Os caras querem buscar é top 2. Não sei se vai dar. Mas estão vindo. Dá pra buscar um top 4? Top 4, dá pra buscar top 4. Porque já diminuiu o jogo do playoff, o top 4. Joga um jogo a menos, uma série a menos. Deixa eu ver. A Rensga pega INTZ. Deixa eu ver a Rensga de semana que vem. Mano, Rensga e P... Eza? Oh, pode ser valendo a vaga pro playoff. Mano, esse Rensga e Pen aqui pode ser muito forte. Pega INTZ. O da Miners é o cenário mais difícil. O da Miners, tá? A Miners enfrenta Kabum, Laude e Fúria, eu acho. Eles têm que ganhar um jogo só, pô. E eles estão, tipo... Tá ligado que eles estão jogando pela vida? Enquanto, mano, a galera aqui meio que no meio da tabela, tá ligado? Não tá ligando muito, sacou? É, a Miners, ela tem que ganhar mais um jogo pra garantir o playoff. Exatamente. E eu acho que eles podem ganhar, sabe, de quem? Da Laude, mano. Eezinha, você tem mais alguma coisa a acrescentar para amanhã? O que você acha aí que vai acontecer amanhã, de melhor, de pior? Cara, pior que amanhã eu acho que é um dia bem mais tranquilo. Acredito que o jogo que vai fechar aí vai ser Pen Laude. E a gente vai poder ver, Baiano, sendo bem sincero, ó o que eu vou falar. Do jeito que a Fúria ganhar da Liberty, né? Tem que ver como que vai ser. A Liberty pode ficar fora do playoff, que eu acho que pode perder pro Flamengo e pra INTZ. Você sente isso? Eu sinto. Pode dar uma chutada, né? Não tem um jogador que tem um mental bom, né? É, pode dar uma tiltada. Então tem que ver a forma, tem que ver a forma que a Fúria ganha da Liberty. Se for Stomp 25 min, eu acho que pode dar merda. Ó, eu só não acredito na INTZ, mas perder pro Flamengo eu acredito. Caralho, amanhã já tem Red Flamengo de novo, né? Aham. Será que o Conradini vai falar alguma coisa no Twitter? Que não, tá quietinho. Inclusive, eu acho que ele arrumou outra briga, que eu vi ele falando um monte de coisa no Twitter. Vai aí. Tchau, 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 tchau